Oi, bom dia! Pelo menos 10 pessoas da cúpula do governo de Trump se demitiram do cargo em protesto ao ataque no Congresso. Pois é, pressionado, o presidente Trump fez o meia-culpa em um vídeo nas redes sociais e falou em reconciliação. Olha, só que os congressistas não querem saber não, viu? Eles continuam discutindo a destituição é de Trump do poder por incapacidade. E isso pode acontecer de duas maneiras, por impeachment ou a adoção da 25ª emenda. Você sabe o que é a 25ª emenda? Então, pega seu cafezinho, senta aí e me acompanha rapidinho porque o bom dia acontece. Tá começando. Olha, pra quem não sabe, a 25ª emenda foi criada pra afastar um presidente que não consegue mais exercer suas funções e não se demite de forma voluntária. Pois é, segundo aí a Constituição, essa emenda tem que ser invocada pelo vice-presidente. Nesse caso, o Mike Pence. Só que ele já avisou que não vai fazer isso. Gente, explicando, a emenda foi ratificada em 1967, depois da morte de John Kennedy. Na verdade, foi criada aí por motivo de doença física ou mental, caso um presidente ficasse internado e incapaz de governar. Só que agora os congressistas querem usar essa emenda contra Trump, alegando incapacidade mental e comportamento perigoso. Resultado, Trump recuou, divulgou um vídeo nas redes sociais de pouco mais de 3 minutos pra tentar acalmar os ânimos. Ele atacou a invasão, se disse ultrajado com a violência no Capitólio e afirmou, é momento de reconciliação e cura. Disse que o objetivo agora era garantir a transição pacífica de poder. Trump ficou impedido de usar o Twitter por 12 horas por incitar a violência. E agora o Facebook e o Instagram também bloquearam o presidente, por pelo menos até a posse de Biden. O presidente eleito, Joe Biden, claro, atacou Trump ontem no discurso da apresentação da equipe do Departamento de Justiça. Ele foi curto, grosso e direto. Disse que Trump incitou os terroristas domésticos a criarem o caos no Capitólio e afirmou que isso já era esperado de um presidente que, desde o início do seu mandato, atacou as instituições democráticas do país. Biden ainda mandou um recado. Disse que o chefe da pasta de justiça iria trabalhar pra lei, pra Constituição e não pra ele, presidente. Covid, gente. O Brasil atingiu aí a marca, a triste marca de 200 mil mortos desde o início da pandemia. Isso menos de completar aí, completar um ano da pandemia. 200 mil mortos equivalem a três estádios do Maracanã lotados. As projeções indicam que o país pode chegar a 300 mil mortos até abril, se nada for feito até lá. Pois é, no dia em que o Brasil atingiu 200 mil mortos, o governo do Bolsonaro anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. Vocês lembram que esse é o mesmo acordo que foi anunciado em outubro, só que foi cancelado logo em seguida pelo próprio Bolsonaro, por causa da disputa política aí com o governador de São Paulo, João Doria, entre Bolsonaro e João Doria. Lembram? É o mismíssimo acordo. A expectativa é que a vacinação no Brasil comece aí até dia 20 de janeiro. Só que até agora, nenhuma vacina foi aprovada pela Anvisa no Brasil. Enquanto isso, mais de 50 países já estão vacinando aí a sua população. O Butantan divulgou a taxa de eficácia do Coronavac, 78% para casos leves e 100% para casos graves. O número de mortos no Brasil desde o início da pandemia é de 200 mil 498. Olha, os Estados Unidos bateram aí recorde de mortes de novo. Ontem foram 4 mil e 85, só ontem, gente. O número total de mortes desde o início da pandemia é de 369 mil. Há 200 dias dos Jogos Olímpicos, o Japão declarou estado de emergência por causa do alto número de casos de Covid no país. A medida vai durar até fevereiro. E um estudo indicou que a vacina da Pfizer é eficaz contra as duas novas mutações do vírus aí encontradas no Reino Unido e na África do Sul. Boa notícia, né? E olha, o homem mais rico do mundo é Elon Musk, o dono aí do carro elétrico Tesla e da empresa espacial SpaceX. O patrimônio dele, gente, é de 1 trilhão de dólares. Ele ultrapassou o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Olha, anota o dólar. Comercial 5 reais e 39 centavos. Turismo 5 e 63. Gostou? Quer mais notícias? Então vai lá no site do acontece.com. Lá tem muito mais informação. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até segunda-feira.